Música Comenta assim que você está com aquela dor de cabeça insuportável e que você já tentou aplicar reiki e não resolveu? Como lidar com isso? Por que às vezes não funciona? É sobre isso que eu quero falar com você neste vídeo. Mas antes de qualquer coisa, eu quero muito agradecer você, inscrito fiel, que está sempre acompanhando aqui o nosso canal, que está sempre compartilhando, que está sempre engajando aqui nos comentários. Isso é muito importante. Para você que está chegando agora, é um prazer enorme ter você aqui. Já se inscreve no nosso canal. Eu me chamo Gabriel Reis Stenso, mestre de reiki. Estudo e pratico as terapias holísticas há mais de 11 anos. Sou criador do curso de reiki integrativo, um dos cursos mais recomendados pela comunidade reikiana, que estão sempre buscando o caminho de evolução, transformação, recuperar a saúde, o bem-estar. Então, se você passa por qualquer tipo de problema a nível emocional, o reiki é recomendado para você. Mas o objetivo desse vídeo de hoje é a gente falar sobre o bendito problema da dor de cabeça que não sai. E para que a gente possa estar entendendo isso, geralmente as dores de cabeça significa uma única coisa, que há algum problema em nosso sistema, podendo ser um problema físico, emocional, mental e espiritual. E esse é um ponto que muitos praticantes de reiki falam, porque a maioria das vezes eles só querem lidar com o problema físico, ou seja, já pega as mãos e coloca lá na cabeça. Sendo que muitas vezes não resolve o problema, não adianta você desenhar os símbolos e colocar somente a mão na cabeça. Até porque a maioria dos problemas são de campos áuricos elevados, emocional, mental ou até mesmo espiritual. Então, o que você tem que fazer? Simples, fazer uma análise completa dos chakras e perceber aonde está em desarmonia. harmonizar. Eu já vi vários casos de pessoas que vieram com dor de cabeça, eu apliquei reiki na cabeça, não funcionou. Depois fui lá, apliquei reiki no chakras básico e umbilical, resolveu o problema. Logo, muitos casos de problemas de dor de cabeça, trata-se assim, fazendo a análise da energia da pessoa completa de cada chakra e harmonizando. Enfim, essa é a dica que eu queria compartilhar com você. Então, quando você sentir dor de cabeça, você como praticante reiki, a primeira ação instintiva que nós temos é aplicar reiki na cabeça, sendo que a maioria das vezes não funciona. Então, vá lá, avalie o seu estado antes de você ter essa dor de cabeça. Você passou por preocupações, raiva, algum tipo de emoção que pode ter gerado esse desequilíbrio? Se sim, trata isso. E se for um caso lá do passado, trate também o seu passado com reiki. Todos os praticantes de reiki têm recursos necessários para gerar harmonia. Então, essa é a dica de hoje. Se você gostou, deixe o seu like, comente aqui abaixo como é que você faz para lidar com a sua dor de cabeça, caso você sinta. E para quem já teve esses problemas também, como é que resolveu. É isso aí, deixe seu comentário, deixe seu like, se inscreve no canal e nos vemos aí no próximo vídeo. Namastê, gratidão.